Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prato e vem pro samba, samba. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prato e vem pro samba, samba. É um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prato e vem pro samba, samba. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prato e vem pro samba, samba. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, iaia, que não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar, olha só o remeleste que ela sabe dar. Obrigado.